E aí, tudo beleza com você? Espero que sim! Galera, vamos lá! Muita gente tem perguntado aqui nesse canal o que foi que aconteceu com Afonso Alcântara. Podcast não está tendo toda terça-feira, vocês estão vendo aqui eu estou num cenário diferente, estou na minha casa e as pessoas querem saber o que foi que aconteceu com Afonso Alcântara. Não está tendo os podcasts toda terça-feira, a quantidade de vídeos aqui do canal diminuiu e as pessoas estão curiosas, literalmente curiosas. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui mais como um alerta para os jovens e adultos. Se você tem alguém aí que fez o que eu fiz, manda esse vídeo para ele, que aí isso pode salvar até uma pessoa. Então galera, vamos lá! Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu preciso falar sobre esse assunto porque foi o que realmente aconteceu comigo. Não gosto muito de falar minha vida pessoal aqui no YouTube, mas como vocês estão me cobrando mais conteúdo, estão realmente enfatizando por que não está tendo conteúdo como antes, resolvi fazer esse vídeo, tá? Como vocês viram lá no podcast ao vivo, nos vídeos no Instagram, eu tomava bastante energético, o principal energético Monster. E eu já tinha já parado já uns três meses, mais ou menos, de tomar o Monster. Estava super de boa, tranquilo, porque isso já estava me acarretando uma série de problemas. E terça-feira passada, galera, eu tive um infarto agudo no coração. Um infarto com 34 anos. Exatamente isso. Isso me assustou bastante. E o médico disse, você precisa de férias, você precisa ficar quieto. E é isso que eu estou fazendo nesse exato momento, tá? Mas não é por isso que eu vou deixar de publicar conteúdo aqui nesse canal. Eu estou preparando uma série de vídeos aqui de conteúdos importantes que eu vou gravar aqui hoje e nos próximos dias para trazer para vocês conteúdos de qualidade de marketing digital e empreendedorismo. Então, os amigos mais próximos estão sabendo detalhes sobre essa situação. Não vou comentar aqui para vocês o que, como aconteceu, o que foi. Foi isso, tá? Eu realmente tive um infarto devido à quantidade de energético bem significativa. E olha que eu já tinha parado, tá? Já há algum tempo. E foi isso. Tenho tomado remédio para pressão. Um dos fatores que tem feito com que isso tenha acontecido foi essa pressão elevada, né? Eu não tinha pressão alta e hoje eu tenho pressão alta. E eu tomo medicamentos para controlar essa pressão constantemente. No momento do que aconteceu o infarto, eu estava com 23 por 12 de pressão. Só deu tempo de chamar alguém e dizer que eu estava passando mal e me encontrarem lá. E levaram para o hospital. Basicamente foi isso. Muita gente cobrando para saber o que realmente está acontecendo. Então, resolvi fazer esse material aqui, esse conteúdo para explicar. Mas, como vocês viram, me esforcei o máximo para continuar publicando conteúdo aqui no YouTube. Para que essas pessoas não pensassem que o canal está acabando. Não é isso, tá? Estou só me recuperando realmente. E quero dizer que nesse momento já está tudo bem. Pelo menos em partes, né? Tenho uma série de exames para fazer e acompanhamentos para que realmente fique tudo 100%. Beleza, galera? Então, vamos lá. Não percam os próximos conteúdos dessa semana que vai rolar.